Olha, hoje é dia de Beabá da Cozinha, terça-feira. E hoje o Beabá é sobre um clássico da culinária francesa, massa folhada. Quer aprender tudo? Eu também. Vamos com Pamela Domingues e a chefe Bianca Fola. O Beabá da Cozinha de hoje é sobre massa folhada, um clássico da culinária francesa adorado no mundo todo. Mas você sabe fazer massa folhada? Vamos aprender com ela, chefe Bianca Fola. Tudo bom, Bi? Tudo bem, Pam, e você? Tudo ótimo. Massa folhada é algo que nós podemos comprar pronto também, certo? Sim. Fazer em casa é trabalhoso, mas o resultado fica gostoso? Fica gostoso e é um amor que você coloca ali no prato que você vai fazer, né? Farinha, sal, água e manteiga. E a gente vai ter uma massa folhada linda em casa. Manteiga é muita manteiga, porque teremos várias dobras, né? Por isso que são as camadas da massa folhada. Isso. A gente vai fazer seis dobras. E o mais legal de falar é que o crescimento da massa folhada é feito de forma mecânica. Entre uma massa, a gente vai ter manteiga, massa, manteiga, massa, manteiga. E quando aquece no forno, ela solta um vapor e esse vapor empurra. Porque a gente não tem fermento. Não é um crescimento químico. É um crescimento mecânico de ação do ar quando evapora. Que fantástico. Fantástico. E por onde começamos? 300 gramas de farinha de trigo, que a gente vai fazer o famoso vulcãozinho. Uma colher de café de sal. O importante é colocar 150 ml de água medidinho, para a gente não ter erro. Aqui nós precisamos, então, de precisão, né? Sim. A gente precisa ter o 150 ml certinho. Então, a gente vai primeiro colocar esse 150 ml de água, trazendo a farinha para o meio. As bordas do vulcãozinho ainda ficam intactas. Aí a gente vai puxando mais farinha. E colocando um pouquinho mais de água. E colocando um pouquinho mais de água. Quando eu estou com toda a água absorvida, eu vou para o 50 ml de manteiga derretida. Então, a gente já começa com manteiga. E depois a gente coloca a manteiga em outro estado, né? Em outra textura. Exatamente. Então, aqui a gente começa a trazer a farinha para o meio. E com massa folhada, a gente consegue fazer pratos salgados e pratos doces. Hoje teremos os dois. Dois clássicos. Dois clássicos. Dois clássicos. Aqui eu já tenho uma massa que está ficando homogênea. Eu vou trabalhando ela com aquele famoso puxa e empurra. Aí, pô, quando eu percebo que ela ficou homogênea, a gente faz aquele boleado. Lembra? Que a gente puxa tudo para o meio. Tivemos uma aula bem legal também sobre pães caseiros aqui no Beabá. Você encontra no YouTube do Mulheres. Então, depois que a gente boleou, a gente vai fazer aqui uma marca de cruz para o glúten crescer tranquilo, ficar tranquilão. Mesmo sem fermento. Mesmo sem fermento. E a gente deixa isso aqui 30 minutos na geladeira. Aqui eu vou seguir com essa mesma para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? A gente vai colocar um pouquinho de farinha. Lembra da nossa cruz? Sim. A gente vai começar com a mão, trazendo essas partes para cá. E aí a gente pega o nosso rolinho, vai para lá. Empurra. E qual a espessura que eu busco? A gente busca meio centímetro. É fininho, então, né? É fino, não é grosso não, tá? Esse formato, ele vai ser importante porque nós vamos acomodar aqui no meio 150 gramas de manteiga. E vamos colocar um quadrado mesmo, né? Isso. E gelado esse quadrado? E gelado. Olha que interessante. Aqui eu deixei de propósito essa lombadinha. A gente tem aqui 150 gramas de manteiga que eu deixei no tamanho perfeitinho, para eu dar prosseguimento à minha massa folhada. É legal fazer isso então, né? Modelar a manteiga também para entrar na massa. Então aqui eu aperto a lombadinha, ó. Aí eu começo a embrulhar o meu pacotinho. Ah, eu acho o máximo. Então a gente vem para cá e embrulhou. Como se fosse para o seu melhor amigo. Certo. A gente vem para cá e embrulha aqui. A gente vem para cá e embrulha. Sempre tentando deixar o formato inicial. E por último, essa aqui. Esse quadradinho feito, a gente vai fazer as duas primeiras dobras. O que seriam as dobras? Que é isso, é muito falado, né? Na massa folhada. Sim. A gente coloca mais um pouquinho de farinha sem excesso. E a gente vai levar essa manteiga para lá e para cá. Então a gente só vai para frente e para trás. A gente não vai para as laterais. Tá. Então a gente no começo, a gente tem um tabletão. Só na vertical então. Isso. Então a gente vai espirrar para cá. Até ficar bem fininho também? Até a gente conseguir chegar em 40 centímetros. Se a gente perceber que está colando, a gente põe um pouquinho de farinha. Se eu colocar força em excesso, eu vou rasgar a minha massa. E a gente não quer isso, tá? Então muita delicadeza e paciência para fazer massa folhada. Eu tenho aqui o meu primeiro retângulo. Nós vamos fazer a primeira dobra. Traz para cá. Traz para cá. Isso. Virou 90 graus, vou abrir de novo. Quantas dobras eu farei no total? Nós vamos fazer seis. Seis dobras. Então eu vou repetir três vezes esse processo. Perfeitamente. A gente então dobra em três, vira. Quando a gente dobra em três de novo, a gente vai para nove camadas. No final desse processo de seis dobras, a gente vai ter 729 camadas de manteiga. Mágico. Mágico. Dá para ver direitinho a manteiga mesmo. Então a cada duas dobras, eu volto para a geladeira. 30 minutos, por quê? Eu manuseio aqui a manteiga, ela vai perdendo temperatura e não pode, tem que estar sempre gelado. Pega para você ver. Está tudo bem geladinho. Então eu faço duas dobras, geladeira. Duas dobras, geladeira. Duas dobras, geladeira. E sempre na vertical, nunca horizontal. Isso. E aí o resultado é esse. Isso. Fantástico, Bi. Quando for usar, transforma isso aqui no seu laminado para fazer o bife Wellington, para fazer o mil folhas. Agora a Regina Volpato tem um recado especial para você e na volta tem mais dicas por aqui. E como massa folhada é gostoso, né? Meu Deus do céu. Continuar com a segunda parte da aula, massa folhada hoje. O bife Wellington nasceu em 1815 na França para comemorar a derrota de Napoleão em Waterloo. Isso. Então é uma homenagem ao Wellington. Isso. Ou seja, é um prato chiquérrimo esse. É chique e muito usado nos reality shows para ver se o chefe é bom mesmo. Por quê? Porque nós vamos assar essa massa folhada com uma carne e não tem como checar o ponto da carne, não é isso? Isso, exatamente. Desafio. Qual que é o primeiro passo? Temperar a carne com sal, pimenta e alecrim. Sabe qual que é a minha dúvida? Quantidade de sal. Eu nunca sei quanto colocar para não salgar demais e ter sal na carne como um todo. Vamos temperar a tábua e depois a gente usa a carne para colar esses ingredientes? Vamos, aí eu coloco quanto? Coloca sal. Quanto mais alto você for com o sal, mais ele espalha. Viu a diferença? Tá. Mais um pouquinho ali. Perfeito ali. Arrasou. Como se fosse neve. Isso. Agora a gente pode usar a pimenta. A pimenta vai mais de acordo com o gosto, se a pessoa gosta mais ou menos. E o alecrim. E agora é só rolar a carne aqui na tábua? Isso. Pega o pedaço de filé mignon e coloca aqui nesse cantinho. Tá. E aí você vai rolando. Que truque bom. Olha, a carne como um todo ficou com sal. Pode ir e voltar algumas vezes. A pimenta e o alecrim. Adorei. Aí você lembra do nosso fiozinho de azeite para a gente selar esse pedaço de carne? Essa aqui é a minha aula favorita do Beabá da Cozinha, que nós aprendemos a fazer o grelhado perfeito. Não perca, tá no YouTube. Por que a gente está fazendo esse passo, Pam? Porque eu preciso selar esse pedaço de filé mignon para quando ele for assar com a massa folhada, ele fique protegido e que ele solte menos água. Entendi. Tudo aqui é pensando em proteger o filé mignon para não soltar água na massa folhada. Então nesse momento a gente está selando a carne, ela vai ficar dourada por fora e crua por dentro. Perfeitamente. E aí a gente vai passar para o processo da massa folhada. Isso. Vamos para a montagem do Bife Welling. Então aqui nós faremos a clássica, né? Isso. Mas você em casa pode adaptar. Tem parma, pode pôr presunto. Isso. Tem cogumelo, se você não gostar você pode tirar. Mas a ideia mesmo é aprender a técnica. Então começamos pelo parma, certo? Isso. Aqui a gente tem uma carne que está mal passada dentro, por isso ela ainda tem muita água. Todo esse processo de proteger a carne é o que a gente vai explicar agora. Então nós vamos fazer uma camada de presunto parma. Nós vamos temperar com a mostarda. Então faremos uma camada de presunto. Isso. Depois do parma? A gente coloca a mostarda aqui. Então tudo isso vai proteger a carne, é isso? Isso. A gente tem a mostarda que dá sabor, que é característica desse prato. Mas esse presunto parma é a parte que vai proteger de verdade o filé mignon quando ele for ao forno. Aí a gente coloca esse picadinho de cogumelos, que nada mais é do que cogumelo paris picadinho fritinho por uns 10 minutos com um pouquinho de azeite e alho. E aqui a gente vai colocar esse nosso tronco de filé mignon, que também deve ser utilizado frio. Quanto mais friozinho, melhor. E daqui pra lá a gente começa a enrolar. É isso mesmo? Sou eu que vou? É. Eu puxo a pontinha e vai levando pra lá. Boa. Aí a gente só tira aqui esse pedacinho de plástico pra ele não entrar. E a gente pode enrolar mais uma vez. Perfeito. Perfeito. Nesse momento a gente fecha e leva pra geladeira por duas a três horas, que é pra isso ficar bem frio. Chegou a hora dela entrar, massa folhada em cena. Massa folhada. Se eu não quiser fazer massa folhada, eu posso comprar pronta, não posso? Pode. A gente tem boas marcas, sem problema nenhum, não vai atrapalhar em nada. Tá? Então aqui a gente tem o filé mignon todo protegidinho e mais uma vez a gente vai transformar ele num pacotinho. A gente traz pra cá. Até aí realmente não é difícil, né? Fazer beef wellington. Não. A parte complexa é o forno. A parte complexa é o forno, porque a gente vai colocar por mais 30 a 35 minutos, de acordo com o ponto que a gente gosta, né? Os chefes falam que tem que ser mal passado. Eu concordo porque eu gosto, mas depende do ponto que a pessoa gosta em casa. Então 35 minutos no forno, eu terei uma carne mal passada. Isso. Então aqui eu tenho o nosso pacotinho pronto. A gente pincela uma gema. Se eu quiser uma carne ao ponto, quanto tempo eu deixo? 45. Tá? Quanto mais tempo você deixar, aí é uma questão de você conhecer o seu forno e também o pedaço de filé mignon. Tem filé mignon, parte do filé mignon que é um pouquinho mais fina, então vai ficar mais bem passadinho. Então é importante marcar mesmo essa duração do tempo, porque não tem como espiar, né? Não, não tem como espiar. Não tem nenhuma técnica pra gente ver a carne antes desse momento que está aqui. Chegou a hora, hein, Bianca? Vamos lá. Quanto que você quis? Mal passado. Mal passado? Então vai estar rosada aqui dentro. Vai estar rosada. Estou me sentindo no reality show. Vamos ver se deu certo. Espetáculo. Bi, parabéns. Obrigada. Foi lindo, você foi aprovada para a próxima fase. Vamos lá. Vamos para o Mil Folhas. O Mil Folhas tradicional, ele é feito com creme de confeiteiro e chantilly. Nós tivemos uma aula por aqui com o Stefano Zachini. Acesse o nosso canal do YouTube, essa aula está lá completinha. E as receitas, nós vamos também colocar no nosso Instagram do Mulheres. Aqui faremos a montagem, certo? Isso. Quando a gente tem a massa folhada assada, a gente sempre vai usar uma faquinha de serra pra cortar, pra não esmagar todo o trabalho que a gente teve de crescer bonito. Certo. Então você pode cortar essa aqui. Do mesmo tamanho, né? Do mesmo tamanho. E aí é só ir e vir que vai cortar mesmo? Isso. Vamos lá. Você vai reproduzir aquele que eu já fiz, tá bom? Que responsabilidade. Pega o saco de confeitar com o creme de confeiteiro. E o segredo do saco de confeitar é apertar sempre aqui em cima. Então a gente segura e a gente faz o movimento. Tá vendo que essa minha mão não faz nada? Tô vendo. Ela só dá a sequência e eu aperto aqui em cima, ó. Tá. Aí você aperta e solta. Aperta e solta. Isso. Mas por que que o seu tá mais minhoquinho? Porque o meu bico tá com alguma dobrinha errada aqui. Mas você também pode fazer assim, ó, Pansy, se achar mais fácil, ó. Ah, entendi. O que eu gosto de sempre falar pra quem tá começando a mexer com o bico de confeitar é pra você fazer a pressão sempre com a mão direita. Com essa mão aqui? Isso. É a segunda vez que eu tenho que fazer isso nesse quadro. Foi, Stefano, agora você, Bita. Não, ó. E não fica bonito. Abaixa perto da massa e puxa. Abaixa perto da massa e puxa. Isso. Melhorou um pouquinho. Puxa. Aí. Tá ficando bom. Olha como a prática leva à perfeição. Exatamente. Agora a gente pode colocar uma massa folhada em cima. E esse nome, mil folhas, são mil camadas aqui de massa? Na realidade, como a gente tem três massas folhadas, a gente tem aquele número de setecentos e vinte e nove camadas vezes três, né? Então tem mais. Então tem mais que mil folhas. Agora vamos de chantilly? Agora vamos de chantilly. Esse você vai conseguir, ó. Ah, esse é mais fácil. Aí, ó que lindo. Esse é levinho. Isso. Eu vou aproveitar e fazer aqui junto com você um de doce de leite, que o pessoal tem feito bastante. E por que as suas massas aqui estão diferentes? Umas mais altas e outras mais baixas? Se eu quero a massa folhada mais achatadinha, eu furo com um garfinho antes de assar, tá vendo? Sim. Se eu quero que ela cresça, eu deixo ela sem os furinhos. E é ideal deixar com furinho ou sem furinho pra essa receita? Pro mil folhas, fura pra ela ficar mais lisinha. Mais baixinha. Tá? E por último, né? Mas não podemos esquecer o açúcar de confeiteiro pra polvilhar, que dá todo o charme nas receitas de mil folhas. E temos mais uma aula concluída com sucesso. É sempre um prazer aprender técnicas diferentes com você, Bianca. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado. E agora acesse a Arroba Gazeta Mulheres e comente qual é a próxima aula que você gostaria de ver aqui no Beabá da Cozinha. Até a próxima semana. Bianca Fola é uma artista, não? Bianca Fola, chefe de cozinha. Site da Bianca Fola, achefeemcasa.com.br O Instagram da Bianca Fola é arroba achefeemcasa. Chefe com F mudo. Telefone da Bianca Fola. Arroba 11 994283111. 994283111. Pamela Domingues em todas as redes sociais. Arroba Pamela Domingues com S. Arroba.